Uma missão pra mil James Bond Inspiração pra Meidin Klan Mais emoção do que Clyde Bond Um Ampalo na era de Outron Eu sempre teria quebrado a fé Clima pesado e nóis de alma leve Correndo sempre que o alívio é breve Pra quem não espera a hora, o agora serve Eu te falei que o resto era palpite, hein? Fora da lei, confesso, louco no jibim Improvisei um acesse, hein? Que ele pique, hein? Moleque Business Moleque Business Planejo como se fosse pra sempre Desfruto como se fosse pra agora Tomou minha chuteira só pra eu não jogar Mas eu já jogava com os dedos de fora Não vi na intenção de roubar a cena Mas você vai respeitar toda a minha história Que eu sou o problema que soluciona Mas também mata de forma aleatória Um desafeto pra cada troféu Um desafeto pra cada troféu Yeah, yeah Saiu do tamanho do King Kong O mundo era uma bola de ping pong Voando bem alto, vou nesse boing Tomei o castelo de London Me joga na China que eu caio pra cima e viro monge No esconderijo meu corre tá vivo e ninguém expando Pra ser preciso o perigo tem pose O corre tá doce Quando o destino é um tiro Prepara-nos, bota no doze Tenho ido mais do que preciso Sorriso fino e um double crush Melo é fruto proibido Reflete o brilho nesse diamante Esse navio é pirata, comédia no mapa de viajante Fiz dessa vida novela, deixei minha peça de figurante Não, 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 não A gangue tá vindo de tanque Não foge na hora do rush Paga essa lambo no cash Não, 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 não Minha gangue tá vindo de tanque Não foge na hora do rush Paga essa lambo no cash Um desafeto pra cada troféu Um desafeto pra cada troféu